Aí, e põe um embaixo também. Desce e põe um embaixo, pra ele pensar que ele tá embaixo. É pra reforçar isso aqui? Aí, põe um aí, Xena. Reforçar. Aqui, ó. É, aí e aqui também. Cadê o C? Ali, ó. O que é isso aqui que eu tenho, ó? É pra granada. Os caras não jogam granada na gente. Onde eu coloco isso, Xena? Ó, num quarto, onde você vai ficar escondido, pra granada não pegar no C. Ok, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. E esse boboiano? Ué, e esse bobo aqui? Agora pega os mil e sai pra cima. Rápido. Pega os mil e sai pra cima e põe nessas paredes de fora. Lá de fora. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Ah, já pôs. Já pôs lá. Nessa daí agora. Isso aí mesmo. Isso aí. Isso, boa. Não, eu não reforcei, não. Ó, tá dando um tiro na janela. Cuidado. Olha, eu tô marcando, hein. Tô marcando a cambada. Ah, o cara me pegou por trás. Te vinguei, Fernando. Te vinguei. Tá aí, Xena. Tá aí, Xena. Na porta, tá marcado. Marcado, Xena. Atira na porta, Xena. Vai lá. Aí, matou. Matou. Boa. Ó, o outro lá, não tá, ó. Tá vendo onde o outro tá, capitão? Tô marcando o capitão. Tô. Tem outro. Só tem um. Não sei cadê ele, não. Não, tem outro. São dois. O outro tá no rapel. Tá mesmo, já que você matou. Ah, o outro tá na... Então você pôs o Mute na parede. O capitão tá na garagem. Não dá pra marcar ele, não. Aqui? Aí, marcado, capitão. O outro tá aí... É. Não, aí não. Agora foi por aí. Capitão, tá marcado. Subindo. Se você pular a janela, você pega ele. Se você pular a janela... Ah, lá. Tá subindo. Aí, pega ele. Pega ele. Isso. Agora desce. 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 Aí, vem pra cá. Pra cá não. É, isso. Continua, continua. Continua. Tem uma janela aí. Entra na janela. Isso. Boa, garoto. Tô com a câmera em cima. Pode subir, Xena. Sobe, Xena. Apesar de você ser lá em cima. Opa, é mais na parte de cima, né? É, pode subir tudo. Subir tudo. Esses caras tudo. Aí. Agora fica esperto. Fecha a janela aí. Fecha a janela. Fecha ela. Onde você tá? No quarto que você tá. Vou fechar. Tô olhando você pela câmera. Tá alguém atirando por aí. É o amigo seu. Ó, achei cara da jogando, não. Vai lá fora. Não, ele tá jogando. Ele tava jogando. Ou não? Não. Vai lá pegar ele. Vai lá, vai, vai. Vai reto aí. Pula, pula. Não pula, não? Pula. Aí, pode ir. Pode ir reto aí. Vai retão, vai retão. Não vira, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Aí, ó. Ele fica aí. Não, não tá aí não. Ele tá jogando. Era pra ele tá aí, ó. Vai do outro lado. Ó o drone aí. Você viu o drone no chão? Ele tá jogando, não. Ah lá, ele atirando. Foi um amigo seu. Não, não é amigo seu não. Olha, eu acertei ele? Não sei. Ah, era o Blackbeard. Ah, é o Blackbeard. Acho que eu tava acertando ele. Ah, era ele mesmo, ó lá. Quando você acerta ele, a mira fica vermelha. Quando você acerta o escudo, a mira fica branca. É, ficou branca. Olha nas câmeras azul que eu tô olhando na outra. 5 segundos left. O limite de tempo já foi acertado. Mitei, mitei, levei 3. Ele demorou pra te matar, quer que eu grave? Vou gravá-lo aí, grava aí. Ah, não, 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 coloca...